Olá pessoal, mais um vídeo para vocês aqui na beira do rio Ivaí. Chegamos aqui cedo, vou fazer o vídeo só agora. Gente, não está batendo nada, nada, nada. Uma rosinha, o sol já está se pondo, querendo se pôr, figuinho, ó, meu figuinho. Obrigado, vai com Deus. Ali o pessoal pescou, está indo embora, não deu nada para agora. Olha, as varas deles ali, caralho, está pertinho. Olha também, tem o pesco que pulou lá. Gente, é um pedoso. Não sei o que o pesco é aquele. A gente não podia agarrar as varas. Olha lá. Olha, dobrei. Será que está aqui tudo que se percebeu, né, pulou lá. A ponte, gente, a ponte, ponte, ponte. Agora está pulando para todo lugar. Será que vai dar alguma coisa? Vamos explorar aqui. Ponte paraíso, gente, ponte paraíso, ponte paraíso. Aqui está a minha outra varinha, aqui em cima, também, aqui, ó. Ponte paraíso, aqui. Olha, as caminhodeiras, as buzinas, só que tudo acontece. Vamos lá. Pode passar. Fala. Ponte paraíso, compartilhe. Fala. 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 cova, humilde, estamos aí na graça de Deus mostrando nossos passeios, a gente tem que abrir a litoria lá em cima ficam os carros aqui é um lugar super perto do rio gente que é um lugar pertíssimo do rio floresta então meu esposo pessoal valeu pessoal se inscreve curte compartilha Deus abençoa é gente o peixe não vem não as varinhas tá aí os pescadores até desanimaram estão brincando de balangar olha lá será que essa gaia aguenta vocês? quebrou já o peso que subiu ali e acabou hum 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 olha lá onde vocês quebrou lá mosquiteiro caramba não é uma beira de rio assim não e o peixe Vitinho? nada ainda nada consta no sistema? nada cheiro de peixe tem tem peixe pulando tem mas nas varas mas nas varas uma carretilha nada consta é isso aí pessoal nada consta no sistema todo mundo desanimou da pescaria né o rio secou tanto vai estar vendo fundo está abaixo mesmo o rio né o rio vai ir pela hora que eu estava filmando eu filmei uma puladona depois a outra do lado olha a gente pescando colocaram fumaça lá não sei não cadê ele? muito longe ele gostosinho aqui na beira do rio e vai ir aqui ó vai quebra não quebra não tem vida melhor? pastor cara bicho meu Deus só que é peixe que é bom nada neca nada um monte de vara aí ó pôr do sol é Vitinho? é nada de peixe olha que pôr do sol olha o reflexo do sol no rio gente rio Ivaí estamos aqui na pescaria olha que reflexo que coisa linda olha olha o reflexo do sol na água muito lindo olha o reflexo do sol na água olha o reflexo do sol na água muito bom muito bom beira de rio tudo de bom que coisa linda né? muito lindo olha pra quem tá vendo assim na filmagem não é tanto mas pra quem tá vendo aqui ó no real tá lindo 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 olha o o o o